pessoal muitas pessoas mandaram mensagem para mim perguntando sobre folha de banana está queimando as bordas esse é um fator que ocorre quando a banana está com alguma deficiência ou quando está com algum fator climático e aqui eu consegui achar uma banana com as bordas queimadas e a gente pode observar aqui nessa banana o que está causando a queima dessas bordas nessa situação aqui na situação que ela vem queimando de baixo para cima né pega um pouco a ponta da folha e são as folhas mais velhas do bananal que acontecem isso a gente pode notar que isso aqui é uma deficiência de potássio nesse bananal que nós fizemos a análise de folha para comprovar e na análise de folha foi demonstrado essa deficiência de potássio então a planta apresenta a bordadura queimada neste caso aqui como deficiência de potássio mas pode ser também é uma falta de água pode ser semelhar a uma deficiência de nitrogênio pode ser uma deficiência de fósforo também então caminho mais correto para saber o que está acontecendo no seu bananal é fazer uma análise de folha convidar um técnico agrícola ou um que está verificando aí no seu bananal o que pode estar acontecendo beleza pessoal fica mais uma dica aí grande abraço